de BH para São Paulo, porque os trens e estações da CPTM, que é a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo, o chamado metrô de superfície, foram palcos de mais de 100 casos de importunação sexual ao longo do ano passado. Isso que foi denunciado, fora o que não é denunciado. Na última segunda-feira, mais uma mulher acusou de ter sido vítima do crime em uma plataforma de embarque. Ela não só acusou, como eu diria que facilitou muito o trabalho dos acusadores, porque ela chegou a registrar praticamente o abuso. Não é isso, Isabelle? Bom dia. Oi, Colombo. Bom dia para você e a todos. Isso aconteceu ali na estação de Tatuapé, da linha 11 Coral da CPTM. Foi na manhã de ontem, como você disse, e a mulher fez imagens. A gente vai mostrar essas imagens aí, que mostram o momento em que esse homem coloca a mão na região íntima, enquanto a mulher o xinga de nojento. Bom, a gente entrou em contato com a CPTM para falar sobre mais esse caso registrado, e eles disseram que lamentaram a situação, que essa mulher foi acolhida por uma agente feminina e que registrou a ocorrência. E também informou que eles estão olhando câmeras de monitoramento para identificar melhor esse homem que fez a agressão, né? Tentar identificar ele e aí estar colaborando também com as investigações. A gente entrou em contato também com a Secretaria de Segurança Pública, mas ainda aguarda um posicionamento. Como você disse, no caso não é isolado. Tem números sobre isso que devem ser bem maiores, porque muita gente acaba não registrando a ocorrência, mas só em 2022 foram registradas 113 ocorrências de importunação sexual ali na CPTM, sendo que em 101 delas o infrator foi identificado e em 37 casos ele foi detido. Esse ano também já tem novos casos, nos primeiros meses são 14 ocorrências, com 11 suspeitos identificados e 4 detidos. Eu volto com você. Valeu, Isabel. Isabel Estalemi ao vivo, direto de São Paulo, é tamanha a certeza de que o cara pode tudo, né? Por ser homem, que ele inclusive tira um sarro dela quando percebe que ela está filmando. Como quem diz assim, pode filmar e eu vou continuar fazendo porque ninguém vai me pegar. Mas uma hora, uma hora é onde pegar. E uma hora a coisa muda, né? Porque isso é uma situação diária. Andou de transporte público, essa cena se repete diariamente, infelizmente, né, Rafa?